Bem pessoal, aqui a gente tem um Sony VAIO 14 polegadas, Corel i3, não é de prate eu publicar aparelho Corel i3, eu tenho até aqui processador Corel i5, mas a questão é, tem um cliente que está querendo um Corel i3, todo dia ele manda mensagem para mim, então eu estou publicando, eu não aviso, o YouTube avisa, se não for vendido até amanhã, aí eu coloco um Corel i5 nele, e claro, vai ser outro preço, então vamos lá, a pedido do cliente, então vamos lá ver se ele consegue comprar essa máquina, então vamos lá. Antes deixa eu falar da promoção, se você está precisando de um HD de 750GB, comprando o aparelho, mais 2.000 e você leva ele, então sem mais delonga, vamos começar o vídeo, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então vamos lá começar o vídeo. aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Corel i3-2370M, 2.4, 4GB de memória de DR3, sistema 64 bits, ele tem um SSD de 120GB mais gravador de DVD, você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, imagina o que ele pode fazer no seu computador, se você tem dúvida, eu estou deixando uma tag aí em cima, basta você clicar, assistir, ver e comprovar a diferença absurda que é um SSD comparado com um HD de disco, antes de estar fazendo a escolha errada e se arrependendo, tem dúvida? Dê uma olhadinha no vídeo. todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardwares na máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal, dá uma olhadinha na bateria, está aqui a bateria dele, funcionando normal, tem wi-fi, tem bluetooth, e agora vamos testar a internet. então vamos lá, deixa eu pegar algum vídeo, olha a rapidez, bem rápida mesmo, agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, então vamos lá, a parte interna dele está bem conservada, tem algumas marcas de uso, já veio adecivo, eu não tiro para não ficar marca no aparelho nem nada, não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo, tudo funcionando, tudo testando, a parte externa dele também está bem conservada, também se tiver alguma marca, é marca de uso, mas não está nada aqui diferente do vídeo, aqui a gente tem o gravador de dvd, usb 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido usb 3.0, hdmi, rede e vga, e a fonte, está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo da parte do vídeo, se você gostou do aparelho entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe o tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações e claro, participa das promoções. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima. Tchau.